Ó, senhora, aqui tá o menino que a senhora pediu. Nossa, muito obrigada, viu? Meu marido não me perdoaria se eu desse outra menina pra ele. Tá bom, então vai. Agora mesmo me dá essa menina. Senhora, e o dinheiro que a gente combinou? Obrigada, e se lembra? A gente nunca se viu antes. Amor, estou muito orgulhoso de você. Eu sabia que depois de três meninas, você ia mirar o menino. Meu herdeiro, herdeiro de todas as minhas empresas. Filhas, venham aqui conhecer sua irmãzinha. Ô, quer dizer, seu irmão. Senhor? Ó, aqui está a sua menina. Menina? Ué, mas era um menino. No ultrassom dava pra ver até o... Então, senhora, o que eu posso falar pra você, né? Que, na verdade, ultimamente o ultrassom está estranho, né? Está modernizando, mas parece que está tudo errado, está tudo com defeito. Acho que não está 100%. Por isso que você deve ter visto que era um menino, mas não. Olha que lindo. Você tem certeza? Que ela nem parece comigo. Ah, parece um pouquinho. É, parece. Ela parece um pouquinho. Parece, olha só. Né? Mas parece mais com ele do que comigo. Meu meninão. Igualzinho o papai. Meninas, vamos. Vocês vão se atrasar pra escola. Então, senhora, sabe o que que é? Não vou poder conversar muito porque hoje nasceu muitos, muitos bebês. Então eu tenho o que ir, tá bom? Tchau. 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 É. Então tá bom. Vou ter que pintar o quarto de outra cor, né? E eu que ia te chamar de Luciano, agora vai ser Luciana. Vamos lá, então. Vamos ver a mamãe. Amigo, sua carteira aqui. Você deixou cair. Enfermeira, me ajuda aqui, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem. E você? Tudo bem. Desculpa o meu atrevimento de vir até aqui, mas eu acho que você esqueceu o álbum lá no hospital e eu vim te entregar. Ó, toma. Ó, isso é seu. Ele caiu lá no hospital e o endereço tava daqui. Eu acho que é do seu esposo. Desculpa, mas eu tive que abrir pra ver o endereço. Ah, obrigada. Bom, agora me dá a minha bebê. A Lucianinha, minha princesa. Ai, meu amor, você tá aí? Acho que o Andrezinho tá com fome. Oi, ele aí. E esse senhor? Quem é? Ah, esse senhor veio trazer a sua carteira. É, acho que você deixou cair lá no hospital, mas ele já tá indo embora já. É, eu tava lá no hospital com você e aí caiu a sua carteira. Desculpa o atrevimento de vir até aqui trazer. Tive que olhar pra ver o endereço. Ô, muito obrigado, viu, por ter trazido a minha carteira. Muita gente tira a sua parte. Muito obrigado, viu? Não, imagina, que isso. Foi nada. Caramba. Por que eu tô vendo, nós fomos pais juntos, então... Sim, fomos sim. E eu tive uma princesinha, uma menininha. A Lucianinha. Que coincidência, né? Eu tive um meninão aqui. Meu primeiro menino. Tão esperado que ele é. Caramba, que felicidade. E pra mim, passou nove meses a gente acompanhando e... Era um meninão. Deu pra ver até no ultrassom lá. Mas tá bom. Pelo menos foi uma princesa pra mim. Não importa, não. Sendo um menino ou menina, eu vou amar do mesmo jeito. E olha a minha história, hein? Depois de três meninas, ganhei um menino. Caramba, três meninas? E por que você não entra? Pra ele desconhecer melhor. Não, amor. Não, 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 ele já tá indo. Ele tá com a bebê, ele precisa ir. Não, eu insisto. Pode entrar. É porque isso aqui é mais do que uma coincidência. Sim, eu não deveria, né? Mas isso é mais do que uma coincidência, né? Sim. Com licença. Sim, por favor, entre. Com licença. Bom, mais uma vez eu agradeço por você ter trazido a minha carteira aqui. E foi fácil você achar aqui? Não, tranquilo, foi fácil. Eu moro aqui pertinho, três quadras daqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Muito bonita a sua casa. Obrigado. Olha, amor, a gente mora aqui pertinho, nós somos vizinhos. Então, possivelmente, os nossos filhos vão frequentar a mesma escola, né? Que legal. Provavelmente, né? É, quem sabe um dia eles podem acabar se apaixonando, né? Desculpa, foi uma brincadeira de mau gosto. Porque até eu entendo o que é ser pai de meninas e ter ciúmes. Imagina. Mas eu também sou pai de primeira viagem. Sim. Desculpa a brincadeira. Não, sem problema. E vocês? O que vocês fazem? Vocês trabalham com o quê? Bom, o papo tá bom, mas a nossa família já vem chegando. Eles vêm pra conhecer o bebê e a gente realmente tá muito ocupado. Isso, e minha esposa também deve estar super preocupada, que eu vim direto sem avisar. Deve estar desesperada lá. Melhor eu ir também, já. Eu vou lá. Olha aí. Deve ser a família chegando. Senhora, por favor, senhora, eu tô muito arrependida. Por favor, eu te devolvo o dinheiro. Por favor, eu tô arrependida, senhora. Senhora, por favor, eu sou enfermeira. Eu sei que eu falei pra senhora falando que não me conhecia, mas a gente se conhece. Eu tô arrependida, por favor. Abre a tua porta. Luciana, abre aqui, por favor. Vamos conversar, dona Luciana. Meu Deus, que escândalo. Para com isso. Dona Luciana, pelo amor de Deus, ele tá suspeitando demais. O rapaz tá suspeitando demais. Vamos destrocar as crianças, vai. Você me dá o menino, eu te dou a menina e fica tudo certo. Eu te devolvo o dinheiro também, pelo amor de Deus, dona Luciana. A gente não pode continuar nessa mentira. Não, o que eu fiz. O que eu fiz tá muito errado. Eu tô arrependida. Eu juro, eu devolvo o cara aceitável, dona Luciana. Por favor, por favor, me devolve o menino. Não, eu não posso fazer isso. Eu já tenho três meninas. Se o meu marido sonhar que o meu quarto filho é outra menina, ele vai me largar. Senhora, a senhora não tá entendendo o que a gente fez. Foi muito errado. E se eles desconfiam, se eles descobrem. Imagina, eu perco meu emprego. Eu vou presa. Eu perco tudo na minha vida. Não pode continuar essa mentira. Eu não fiz nada. Foi ela. Não, ela me pagou pra eu fazer. Mas, meu amor, quem disse pra você que eu precisava de um filho pra ser feliz do seu lado? Pra mim não importa, meu amor, se você me der dez filhas. O meu amor por você é o mesmo. Vermelha, não acredito que você fez isso comigo. Ainda você disse que ela parecia mais comigo do que com ele. É, que eu não tive outra opção, né? Você me disse ainda umas conversinhas que o ultrassom ultimamente tá saindo errado? Que necessário. Eu não tive escolha, sabe? Me desculpa. Você tem sorte, hein? Não vou chamar a polícia pra você. Você tem que me agradecer. Agora que eu tava já acostumando com ela, com a minha bebê. É. Bom, vamos destrocar, então. É, melhor destrocar antes que seja tarde demais. Mas, esse sim, parece comigo. Olha que coisa mais linda. Olha, eu não vou falar nada pra vocês. Eu acho que vocês têm um problemão pra resolver agora, né? E eu que pra minha esposa falei que só ia trocar a fralda e ia voltar lá pro hospital. Pra vocês eu não vou falar nada, né? Porque eu acho que agora vocês têm um problemão pra resolver. E eu que falei pra minha esposa que só ia trocar a fralda do bebê. E ela tá me esperando lá no hospital. Eu tenho que ir. Tchau, vizinhos. Boa sorte aí pra vocês. Eu tô vendo que já foi tudo resolvido por aqui nessa confusão. E tem muito menina assim no mamão do hospital. Então, um verde é uma blusa. Então, acho melhor eu ir. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa sorte, nenê. Tá? Meu amor, eu não sei o que fez você pensar que tendo mais uma filha seria uma decepção pra mim. Sim, eu sonhava em ter um filho homem. Mas uma menininha linda dessas aqui me traz muita felicidade também. Ah, meu amor, eu prometo pra você que o próximo vai ser um menino. Não, não. O que a gente tem já é o suficiente. Tá bom. Olha a carinha dela. Olha que linda. Que princesinha. Meu amor. Meu amor. Luciano, por que você demorou tanto? Você só iria trocar a menina? Você nem sabe como eu vou te... Nem sei como eu vou te contar. Trocar ela? Trocar ele? Troquei já. Ó, aqui está. O Lucianinho Júnior, nosso filho. Que? Lucianinho? Mas não era uma menina? Sim, era. Mas você vai rir muito quando eu te contar. Olha só. Não é idêntico a mim? Um meninão? Não é idêntico a mim?